É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, confessar que não tem dó de mim É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, confessar que não tem dó de mim Não faz mal, entrego adeus, a justiça não demora Quando vem aqui se chora, adeus meu amor, adeus É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, confessar que não tem dó de mim É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, confessar que não tem dó de mim Não faz mal, entrego adeus, a justiça não demora Quando vem aqui se chora, adeus meu amor, adeus É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, confessar que não tem dó de mim O que é a vida? É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, maltratar uma pessoa assim É covardia é, maltratada, apoiada, ala